Pessoal, olha aqui, ó, o ninho de princesa e aqui tá o ovo. Só que eu pensava que ela só tinha colocado um ovinho, né? Ela já colocou três aqui, ó. Olha o tamanho desse ovo, cara. Caramba, olha só. Na palma da mão. Grande, viu? Daqui a pouco vai ter filhotinho aqui de ganso, ganso africano. Vou estar mostrando pra vocês aqui no canal. Olha, são três ovos, olha. Um, dois. E três. Rapaz, que coisa linda, hein? É, galera, a natureza agradece. Olha só. Que coisa linda. É, a natureza é demais, né? Colocar aqui de volta. Pra que ela possa continuar colocando seus ovinhos. Em breve, né? Vai ter um monte de... De gancinho africano por aqui. Deixa aqui coberto aqui. Deixa aqui coberto aqui.